O final de semana alegrou meu coração Votando o campeonato alemão E estádio sem torcida, isso não é legal não Mas é necessária a precaução Teve gol demais, teve lesões sim Dois meses fora é osso resistir Ai, ai, boom, desliga, não vou mais sair Da TV só pra te assistir, vivo o alemão É o futebol voltando, ativa em ação Com o gol do Haaland, tá normal a programação Contra o Schalke, goleada sem perdão 4, 4, vivo o alemão Teve golaço, braço, cai dedicação É o Matheus Cunha que não sabe ter perdão Hertha fez logo 3 na volta do alemão Vapo, vapo Outro ponto ruim nisso foi a comemoração Sem beijos, abraços, toques de mão Mas temos que lidar com toda essa situação Pra poder curtir o alemão Teve gol que o VAR já anulou sim Que saudade, eu tava disso aí Ai, ai, boom, desliga, não vou mais sair Da TV só pra te assistir, vivo o alemão É o futebol voltando, ativa em ação Com o gol do Leva, tá normal a programação Lidera o Bayern, qual novidade então Nada, nada, vivo o alemão É o futebol voltando, ativa em ação Matou a saudade, desce e cometa então É o futebol de volta e vivo o alemão A saudade, desce e cometa então